Olá a todos, bem-vindos a um novo episódio do... Quer dizer, eu agora vou-lhe chamar o Dissidente, porque como eu tenho o nome em inglês da Dissenter e fica um... sou um bocado malter a dizer, bem-vindos a um novo episódio do Dissenter. A partir de agora vou começar a dizer o Dissidente, sempre que tiveram uma entrevista em português. E eu sou o Ricardo Lopes, já toda a gente sabe, pelo menos quem segue o canal e o podcast, e hoje estou aqui com o Marco Neves, que é professor de tradução na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, é tradutor e diretor do Escritório de Lisboa da Eurologos e colunista no SAPO24. É também autor do blog Certas Palavras e de livros como A Incrível História Secreta da Língua Portuguesa, Dicionário de Erros, Falsos e Mitos do Português, Gramática para Todos, o Português na Ponta da Língua e o Galego e o Português são a mesma língua. E nós vamos tocar em vários dos principais pontos de todos estes livros e do trabalho do Marco. Portanto, Marco, muito obrigado por ter tirado um tempinho para vir ao canal, é um grande prazer tê-lo cá connosco. Obrigado, Will, para mim é um prazer. Ok, muito bem. Então vamos começar por uma coisa interessante, que é, isto não é propriamente uma expressão portuguesa, mas há aquela expressão do grammar nazi, que são aquelas pessoas muito chatas, que sempre que alguém comete um erro ortográfico, ou quando fala diz algo que não está gramaticalmente correto, ou podia estar melhor, não perdem a oportunidade de picar a pessoa e introduzir a forma correta de falar ou de escrever em bom português, como eles assim o consideram. Portanto, é assim, no que toca a isto, aquilo que eu gostava de lhe perguntar é, estes ataques a quem usa incorretamente a língua portuguesa, fazem sentido e se fazem até que ponto? Sim, é assim, aqui eu, é um pouco difícil, porque é para fazer aqui uma distinção bastante importante entre dois tipos de atividade que podem ser confundidas neste caso. É assim, eu, por exemplo, sou tradutor e professor e revisor, e, por exemplo, quando estou a corrigir textos dos meus alunos, ou quando estou a traduzir e corrigir textos de tradução, é claro que tenho que procurar os erros todos e tenho que conformar a uma determinada norma da língua. Depois, há as correções que não, digamos, que não são profissionais, correções que são feitas em qualquer momento, por vezes entre amigos ou até no Facebook ou nas redes sociais ou por aí fora, e aí há essa tradição muito antiga e em várias línguas, não só em inglês, mas também em português, como nós sabemos, e em francês, em espanhol, todas as línguas europeias, no fundo, em que há um grupo de pessoas que tenta, de forma muito forte, corrigir o uso da língua por parte dos outros. Eu, é assim, à partida, por exemplo, se uma pessoa faz isto entre amigos e de forma, digamos, mais ou menos leve, no sentido em que não está atacada a outra pessoa, não tenho nada contra. Ora, o que me faz a impressão é quando este tipo de ataques é usado, quando, por exemplo, estamos num debate de ideias e uma das partes, ou se ver atacada, ou não ter argumentos, acaba por usar estes argumentos como forma de, digamos, deitar abaixo a outra parte. E aí eu julgo, e aliás escrevi isso em um dos livros, já não é um local, que é um golpe baixo, ou seja, estamos a usar os argumentos linguísticos para arrumar discussões que nada têm a ver com a linguística, exato, e com a língua portuguesa. E isso eu penso que é incorreto. Depois há outra questão, é que muitas vezes, e isso é um fenómeno curioso e não é só em português, muitos destes nazis da gramática, se os quisermos chamarem português, por vezes não sabem muito, ou seja, estão simplesmente a pegar em regras um pouco aleatórias, regras que são secundárias, que não são assim tão importantes quanto isso, e esquecem-se de analisar a língua e de ver como é que a língua de facto funciona e acabam por atacar construções perfeitamente corretas e que são usadas há muitas décadas ou séculos e que simplesmente acham de forma um pouco simplista que são ilógicas ou não fazem sentido e acabam por estar a revelar a sua própria ignorância ao tentar atacar a ignorância dos outros. Eu posso dar só um exemplo, há vários em português, mas, por exemplo, por vezes correm por aí, porque a língua é um campo de muita insegurança, as pessoas têm todos muita insegurança, será que devemos usar assim ou assado, devemos dizer... E na guarda estava escrevendo um texto sobre o vermelho encarnado, será que devemos usar uma palavra ou outra, quando na verdade as duas existem na língua? Mas esta insegurança leva a que certas pessoas gostem muito de partilhar listas de erros, muitos erros, e os erros, estas listas de erros acabam por ter muitas construções que são legítimas. Um exemplo que é desse que eu queria dar é, por exemplo, a expressão já agora. Já agora está corretíssima, é usada há séculos, faz parte da língua portuguesa. É uma expressão idiomática, ou seja, nós não conseguimos saber o significado do já agora, olhando para já e para agora. É uma expressão que só quando está em conjunto, quando temos estas duas palavras juntas, é que tem aquele significado muito próprio. E há pessoas que olham para as duas palavras e pensam, espera lá, isto são as duas palavras que significam a mesma coisa, então isto é uma redundância. Então tem de estar mal. Quando não está, quer dizer, estão a negar um facto de todas as línguas que são as expressões idiomáticas, ou seja, já está expressões em que o significado do todo não se consegue compreender olhando para cada uma das partes. portanto, eu não tenho nada contra a correção, contra ter de corrigir textos, faz parte da minha profissão, agora faz-me um pouco de impressão que nesta área seja muito comum pegar numa outra ideia muito mal pensada e achar que a partir daqui podemos andar a dar tiros de caçadeira linguística pela internet fora e nas conversas do dia-a-dia. Portanto, é isto que eu teria a dizer sobre os famosos nazis da gramática. Sim. Referiu aí um ponto interessante, que é o facto de haver muita gente que, no fundo, recorre a essa ferramenta argumentativa, digamos, que depois acaba por ser uma falácia, não é? Ah, tu disseste não sei o quê, não sei de que maneira, então tu perdeste o argumento só por teres fraseado a coisa desta ou daquela maneira. quer dizer que é uma falácia e depois, se me permite só para terminar, acho que depois também há outros dois aspectos, que é, por um lado, acho que é uma certa prepotência intelectual, alguém estar a tentar colocar-se acima dos outros intelectualmente, ah, só porque eu acho que a maneira correta, categórica, de escrever ou de falar, é esta ou aquela, e não há mais nenhuma, ou seja, estar a utilizar um recurso intelectualmente, até que eu acho fraco, para se colocar acima dos outros. Uma posição forte, exatamente. E depois, e depois ainda há outro aspecto, que é que, quer queiramos, quer não, a linguagem ou a língua está sempre a evoluir, e o português que nós tínhamos há, sei lá, mil anos, há 500 anos, há 100 anos, e que vamos ter daqui a 200 anos, com certeza serão muito diferentes, e até há palavras e expressões e partes da gramática que seremos incapazes de reconhecer, portanto, também há esse aspecto, não é? Não, e há que dizer uma coisa, muitas pessoas ficam, quando se usa, quando se diz aquilo que acabou de dizer que é perfeitamente sabido, quer dizer, faz parte do conhecimento básico no que toca à linguística, algumas pessoas ficam horrorizadas e dizem, mas quer dizer que vale tudo, nós podemos dizer tudo da mesma maneira. Não, não é isso. O que é preciso dizer é que a língua é feita pelos seus falantes ao longo dos séculos, e vai mudando, não há nada a fazer. Isto é assim todas as línguas, nunca houve uma língua, as pessoas dizem, ah, há línguas que não mudam, há dois mitos, que o latim não muda, pois não, está morto, já não é usado e por isso não muda, porque é uma, digamos, uma fotografia da maneira como as pessoas falavam numa determinada época, mas as próprias pessoas na época também já falavam de outra maneira, noutras regiões já estavam a mudar a língua. Há também, curiosamente, uma língua da atualidade em que os falantes têm uma certa ideia falsa que é uma língua que não muda, que é o árabe. Porquê? Porque o árabe tem, digamos, tem várias versões faladas no dia-a-dia nos vários países de língua oficial árabe e depois tem uma versão, digamos assim, artificial, mais artificial ainda do que as normas das outras línguas porque todas as normas são artificiais, são sempre escolhas, e este árabe artificial, muito baseado no árabe clássico, apesar de não ser igual, acaba por ser uma língua que parece que não muda, mas de quando nós vamos... Porquê? Porque é uma língua que está um pouco como o latim, ficou preservada na escrita e nos registros mais formais, mas não é uma língua falada, porque quando nós vamos ouvir aquilo que se ouve nas ruas de Marrocos, da Argélia, da Líbia, do Egito e por aí fora, já são não só uma língua muito diferente daquilo que se escreve, como línguas separadas, ou seja, aquilo que se fala hoje em Marrocos é no dia-a-dia, então não estou a falar da escrita nem do que se usa no Parlamento, por exemplo, mas o que se fala no dia-a-dia é tão distante do que se fala no Egito como o português do italiano, se for preciso, ou seja, já estamos a falar de línguas diferentes, porque há de facto esse facto, pedindo a palavra, há um facto fundamental das línguas, que o Ricardo referiu, que estão sempre a mudar, portanto faz parte das características de todos os idiomas do mundo, não param. Agora, claro, não é possível prever como é que eles vão mudar, nós não conseguimos dizer como é que será o português daqui a 50 anos, não sabemos como é que será o português daqui a 100 anos, sabemos mais ou menos como é que ele era há 100 anos e como é que ele era há 500 anos, mas mesmo isso sabemos só aquilo que conseguimos perceber pela escrita, porque na verdade a língua é sempre muito mais rica do que aquilo que parece quando olhamos para a escrita, porque a língua tem sempre muita variedade regional, muita variedade social, entre estratos diferentes, e muita variedade até de situação, ou seja, a mesma pessoa pode usar a mesma língua de formas muito diferentes ao longo do dia. Eu aqui estou a falar de uma determinada maneira, quando for falar com os meus filhos falo de outra, quando falar com a minha família terei outras palavras e outras expressões, e é esta característica muito pouco fixa da língua que leva aquela que depois ao longo do tempo também vai mudando. E acho que faz parte da nossa educação percebermos esta característica, percebermos que a língua não é uma caixa com regras e palavras e ponto, e é assim que se usa, a língua muda de pessoa para pessoa e estar a tentar impor um modelo rígido da língua, principalmente num debate sobre outro assunto qualquer, como estávamos a dizer, acaba por ser revelar, de facto, ignorância em relação àquilo que a língua é e aquilo que a linguagem humana é, e por isso acho que é importante haver esta perceção. Eu confesso que acho que, apesar de tudo, as coisas estão um pouco melhores. No que toca a esta característica, há uns anos, provavelmente, seria inconcebível para uma pessoa de Lisboa ligar a televisão e ouvir sotaques diferentes, por exemplo, só para falar da questão dos sotaques. Hoje em dia já não é tão fácil encontrar alguém que seja contra sotaques diferentes, mas acho que estamos um bocadinho melhores nesse aspecto. Mas, mesmo assim, ainda se ouve, ainda há essa ideia de que há uma forma muito correta, que tanto pode ter a ver com a pronúncia, como com a gramática, como com o vocabulário, e tudo o resto é para apagar e tudo o resto é para, mais tarde ou mais cedo, mudar em direção a esse ideal. Pronto, agora, olhando para outra perspectiva, este ideal existe em todas as línguas, todas as línguas têm sempre uma forma que tem mais prestígio, mas é sempre uma forma muito, como eu disse, há pouco artificial, e por isso temos que reconhecer isto e perceber a riqueza que existe em todas as línguas, e tentar, talvez, diminuir um pouco a nossa tendência para uniformizar as línguas com base numa determinada forma de falar. Portanto, pode-se dizer que as várias línguas são convenções sociais, correto? E quer dizer, quando se fala, por exemplo, do português, do inglês, do alemão padrão, acaba por ser uma construção artificial, também ela política, no fundo, porque depois se formos a verificar que, em diferentes contextos, falamos de maneira diferente, depois há os regionalismos, depois até dentro de determinadas línguas há os dialetos, há a gíria, há a terminologia técnica específica daqui e daqui lá. Quer dizer, isto, eu não sei se isto é completamente verdade ou não, mas parece-me que, por exemplo, se falarmos no caso do português, aquilo que é tido como o português oficial, e depois daqui a pouco podemos falar um pouco sobre o acordo ortográfico, que é outro tema multifacetado, aquilo que é a língua portuguesa oficial é, no fundo, algo que o Estado desenvolveu para ensinar de forma padronizada em todas as escolas. Quer dizer, não sei até que ponto concorda com isso ou não. É uma das facetas do processo. O processo é mais antigo e mais complexo. Primeiro, há que dizer, nós, por exemplo, olhando para as línguas latinas, as línguas latinas são um bom exemplo daquilo que os linguistas chamam o continuum dialetal, ou seja, nós, se, por exemplo, há 500 anos começássemos em Lisboa e acabássemos na Roménia, embora haja ali uma interrupção, digamos que as mudanças eram muito mais graduais do que nós pensamos, ou seja, as fronteiras que hoje são muito marcadas não eram tão marcadas e cada um dos falantes de Lisboa até ao outro lado do território onde se fala línguas latinas hoje em dia, mas estamos a falar há 500 anos, a transição era gradual, ou seja, uma pessoa conseguia falar com as pessoas da aldeia do lado, conseguia falar com... se andássemos uns quilómetros também todos se entendiam, mas ia começando a haver umas certas mudanças, até que depois, de repente, já estaríamos a falar de uma língua diferente, mas onde é que se começa a dizer que acaba uma língua e começa outra, não é muito fácil. Não era fácil, continua a não ser, mas hoje em dia, com a imposição de determinados padrões, estas fronteiras estão muito mais marcadas e é muito mais fácil chegar a Elvas e perceber que se fala português e passar para o outro lado e perceber que se fala castelhano ou espanhol. Agora, esta transição era muito gradual. O que é que acontece? Nos centros de poder há formas de falar particulares. Lisboa tinha uma forma de falar particular que desenvolveu uma história que podemos falar depois, mas não é esse agora o ponto. O que é que acontece? Esta forma de falar da capital, que em Portugal calhou-se ser de capital, mas há países onde não é capital, depende da situação particular, mas a forma de falar no local onde, em geral, o poder está instalado ou pelo menos onde há um maior prestígio das classes mais influentes, começa a ser visto como uma, a forma correta, à forma que todos devem imitar. Este processo é, por um lado, consciente. Há, de facto, como o Ricardo estava a dizer, a certa altura, principalmente a partir do século XIX, uma codificação em termos de, no caso português, até vem de trás, mas aparecem gramáticas, aparecem dicionários, aparecem obras que tentam escolher quais é que são as palavras corretas para cada caso, que tentam, digamos, limar a língua e tentam dar-lhe um aspecto um pouco mais, digamos, fácil de descrever, tentam, portanto, passar a língua para obras gramáticas, dicionárias e por aí fora. Este é o processo consciente. O Estado, depois, pode pegar nisto e impõe este padrão como padrão na escola e padrão na comunicação social e por aí fora. Portanto, também é um processo inconsciente. O facto desta forma ter mais prestígio acaba por levar a que muitas pessoas a comecem a imitar, mesmo que, mesmo que não haja uma imposição de ninguém. Portanto, estas duas, estes dois processos, consciente e inconsciente, levam à criação de uma norma que é sempre um pouco artificial, que nunca corresponde exatamente ao que ninguém fala, ou seja, ninguém fala precisamente, há sempre diferenças, mas há esta norma de prestígio, uma norma que é a que vemos na televisão, ou pelo menos algo próximo a essa norma, que vemos na escola, como o Ricardo disse, que vemos na... a escrita é baseada em geral neste padrão, agora, o padrão não é ao contrário do que se pensa, e isso é a ideia errada que eu tento combater em alguns dos livros que escrevi, o padrão não corresponde a uma forma mais perfeita, nem uma forma que foi desenvolvida para estar mais adequada à alma nacional, como também se ouve por vezes numa mitologia um pouco estranha, é simplesmente a forma que acabou por ganhar prestígio e acabou por ser usada e não deixa de ser uma ferramenta muito útil para um Estado e para um Estado qualquer que queira ter um sistema escolar, um sistema de comunicação social, é uma ferramenta útil, mas não é uma ferramenta mais perfeita do que outras. Se a capital tivesse ficado em Guimarães, ou se tivesse ficado em Coimbra, ou se ficasse em Santarém, ou em Fago, ou o que fosse, a forma mais prestigiada e a forma considerada mais perfeita seria a daquela zona, portanto não foi apenas por uma questão de contingência histórica, a capital teve ficado em Lisboa e é uma convenção, ou seja, a norma é uma convenção e ao ser uma convenção, coisa que eu tenho alguma dificuldade em chamar a língua, apesar de ser muito habitual, eu tenho alguma dificuldade em chamar a língua em si, o idioma, uma convenção, porque é muito, ou seja, uma convenção em geral como os sinais de trânsito, por exemplo, uma convenção em geral é relativamente fácil de mudar, não fácil, mas podemos, digamos, criar uma lei que diz a partir de agora de outra maneira, e isso faz-se, no que toca à língua, isso faz-se na ortografia, a ortografia é uma convenção pura, não tem outro nome, a própria norma é uma convenção, nós podemos dizer que a partir de agora há uma regra gramatical que passa a fazer parte da norma ou não, mas quando eu falo do uso real da língua e não propriamente da norma, aí não há nenhuma lei que nos diga que passamos a falar assim ao assado, ou seja, são os próprios falantes que vão desenvolvendo, escolhendo, optando, dizendo que gostam, que não gostam, são processos complexos que os linguistas já estudam há muito tempo e processos que têm, digamos, dinâmicas próprias e têm, o próprio estudo deste fenómeno leva a uma série de teorias, algumas delas não, digamos, que não estão de acordo umas com as outras, mas, ou seja, é um fenómeno muito interessante e que eu julgo que deve ser descrito mais como quase um fenómeno natural do que propriamente um fenómeno convencional, ou seja, a língua em si não é uma convenção, mas depois aquilo que fazemos com ela, a ortografia que usamos, a norma que escolhemos, aí sim estamos a falar de convenções. Aliás, falaremos talvez daqui a pouco da questão do galego, que é aqui uma língua mesmo em cima, em que aí é muito visível, eles têm uma, digamos, uma discussão muito forte hoje em dia sobre qual a norma que devem usar e, portanto, estamos a falar de uma convenção, qual a norma que deve ser usada, portanto, não tem que ver com aquilo que as pessoas de facto usam, mas sim com aquilo que vai passar a ser usado na escrita e ensinado nas escolas. Portanto, há aqui esta diferença muito grande entre o uso e depois as certas convenções relacionadas com esse uso que é importante compreender. Por vezes, quando as pessoas dizem que defendem a língua portuguesa, que é algo que todos nós podemos dizer, defendem a língua portuguesa, usam a língua portuguesa, mas na verdade estão a dizer que defendem uma determinada visão restrita da língua portuguesa, a língua portuguesa vista como uma norma. E eu aí acho que é, digamos, acaba por ser um empobrecimento cultural olharmos para a língua como se fosse apenas esta versão muito limitada dela. E já que estamos a referirmos também a convenções da forma escrita da língua portuguesa neste caso, deixe-me só introduzir brevemente o tópico do Acordo Ortográfico de 1990, porque, enfim, já andamos a discutir isto há tanto tempo na Praça Pública Portuguesa e há pessoas a favor, há pessoas contra. Portanto, eu se calhar, primeiro, eu ia fazer duas perguntas, mas a primeira ia ser, concorda com esta forma de abordagem à língua de uma certa forma de imposição de cima para baixo de uma nova forma de escrever, quer dizer, tendo em conta que a convenção linguística sobre a forma escrita é isso mesmo, uma convenção e, portanto, como nós já falámos, de qualquer maneira pode ser padronizada por alguma forma de poder política ou outra. Sim, essa é a primeira, respondo já e depois... Sim, 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 respondo já e depois tenho outra. Está bem, em relação ao acordo eu posso dizer que nos meus textos pessoais não uso, os livros não seguem o acordo, tenho de usar quando faço traduções, quando o cliente assim o solicita e não tenho problemas com isso porque é uma questão profissional, mas diga-me a opinião quando me pedem. O que se passa é que, de facto, a ortografia é uma convenção como nós vimos até agora. é uma convenção que em Portugal acabou por ter uma, digamos, uma padronização mais ao nível do Estado apenas no século XX. Então, nós fomos a nossa língua acabou por demorar muito tempo a ter uma ortografia padronizada só em 1911. Tínhamos uma ortografia mas é uma ortografia muito dispersa e cada autor alterava de forma bastante... Ou seja, havia gostos e isso também não vinha mal ou muito nesse estado de coisas mas o que é certo é que o governo republicano acabou por impor uma ortografia que no fundo é a base aquela que nós usamos hoje. O problema é que nós temos uma língua internacional e o Brasil não tinha essa mesma ortografia e ao longo do século XX foram sendo feitos acordos para aproximar as duas ortografias. Agora, aquilo que me leva a torcer muito o nariz a este acordo são duas coisas. Ou seja, eu acho que a discussão infelizmente está muito inquinada. portanto, é um tema que me incomoda um pouco porque quando eu vou ver as discussões tenho, noto do lado do anti-acordo muito anti-brasileirismo primário como parece que é um pouco estranho e do lado do acordo apenas uma visão muito, às vezes, muito vaga e muito ilusória de uma certa comunidade política que não existe entre os vários países de língua portuguesa. Existe uma comunidade política mas é uma comunidade que não funciona nem acho que deva propriamente funcionar. Agora, o que é que se passa? Este acordo foi imposto apenas já no século XXI apesar de ter a data de 1990 foi imposto apenas no século XXI numa época muito diferente da época quando a ortografia portuguesa foi padronizada pela primeira vez. Em 1911 a ortografia foi padronizada num país em que a maior parte da população ainda não sabia escrever. Uma grande parte da população. Portanto, o processo foi muito mais pacífico porque também estamos a falar de uma minoria da população que sabia escrever. Hoje em dia quando o acordo ortográfico acabou por ser imposto estamos a falar de uma população de milhões e milhões que já sabia escrever e que de repente tem uma mudança. Eu não tenho nada contra a mudança em si aliás como já falámos não acho que seja impossível mudar a ortografia se for necessário. Agora, tem de haver razões fortes. Porquê que vamos mudar a ortografia de uma população de vários milhões? Porquê? E as razões que são apresentadas é para conseguir unificar as duas ortografias entre o Brasil e Portugal. E o que eu olho até, o que eu digo é até uma coisa curiosa é que as duas ortografias já estavam muito próximas. Ou seja, a ortografia brasileira e a ortografia portuguesa anteriores ao acordo já eram ortografias muito próximas. Eu sempre li livros brasileiros, sempre li literatura brasileira nunca tive dificuldade em compreendê-la por causa da ortografia. Tive dificuldade por causa de alguns vocábulos diferentes, por causa de uma sintaxe que já é... Agora, a ortografia em si não era nenhum... não era ali... não era uma barreira. A barreira é da outra. Por isso, esta mudança... o meu argumento para não parecer que o acordo tenha sido uma boa ideia é apenas este. Parece-me que não... que não havia... ou seja, não há razões fortes. Era inútil. É inútil. Ou seja, não só não serve para nós lermos melhor livros brasileiros, não serve para isso, como atrapalha e atrapalhou e acabou por criar uma situação complicada em que nós temos agora três ortografias e eu, quando trabalho como tradutor, tenho clientes que me pedem a ortografia antes do acordo portuguesa, clientes que me pedem a ortografia depois do acordo e a ortografia também brasileira se for para traduzir para o Brasil, nesse caso serão tradutores brasileiros, não tem impacto diretamente no meu trabalho, mas ainda a ortografia, ou seja, no fundo agora temos ortografia brasileira, ortografia portuguesa porque não ficaram unificadas, ficaram mesmo com algumas diferenças e ainda a ortografia angolana e moçambicana porque Angola e Moçambique não aprovaram o acordo e por isso seguem a ortografia anterior. Portanto, temos uma situação em que depois de um acordo temos três quando antes tínhamos duas. Mas esta situação mais uma vez acaba... ou seja, é possível mudar a ortografia? É, é uma convenção, não há nada que nos impeça de fazer isso. É aconselhável, é aconselhável se houver razões muito fortes para tal, se houver razões que, por vezes, de construção nacional ou de expansão do sistema escolar ou de melhoria dos métodos de ensino, nenhuma dessas razões me parecem aqui ser válidas e por isso o acordo acabou por ser um esforço que não me parece que tenha grandes razões. por outro lado e por outro lado não e no seguimento disto infelizmente acabou por acordar alguns fantasmas que eu como o tal anti-brasileismo que eu estava a dizer como certos ruídos nesta comunicação que são barreiras muito mais fortes do que as pequenas diferenças ortográficas. Tenho pena disso e tenho pena que hoje em dia quando se escuta a língua o acordo o gráfico seja logo o primeiro tema que não foi o caso hoje felizmente mas costuma-se logo o primeiro tema e é um tema que acaba por matar muito a conversa porque nós não sei é a minha opinião e já não estou a falar aqui estou a falar como leigo na matéria mas acho que todos os seres humanos temos muita tendência para gostar de qualquer coisa que seja que tenha relação com o confronto com diferentes clubes com diferentes tribos e o acordo e o acordo gráfico acaba por alimentar muito essa ideia de diferentes tribos nesta questão da língua e acaba por nos bloquear muitas vezes a discussão à volta do português há muitos temas interessantes e acaba por ser quase uma digamos aquilo que eu quero fazer muitas vezes com os livros que escrevi é tentar mostrar às pessoas olhem que isto é muito mais interessante do que parece isto vai muito para lá do que aqueles temas que nós costumamos conversar os grandes temas são os erros o acordo gráfico mas para além disso há tanta coisa interessante nas línguas e que nós podemos discutir sem estar sempre a tentar escolher um clube Exato e depois há outra questão que eu tenho acerca disso porque é assim eu pessoalmente uso o acordo mas uso o acordo quer dizer eu não tenho uma posição nem anti nem a favor do acordo para mim é simplesmente o facto de o acordo ter sido introduzido na minha maneira de escrever enquanto eu estava na universidade por causa de ter tido que redigir por exemplo a minha tese de mestrado de acordo com o acordo não é e então a partir daí comecei a usar já não me faz qualquer tipo de diferença é título pessoal e depois também é assim do outro lado do lado das pessoas que são contra o acordo abertamente também se encontram muitos argumentos que eu acho até um bocado ridículos e é remeter mais uma vez para aquela tal prepotência intelectual que eu falava antes porque é aquela questão de há a pureza da língua portuguesa e é assim que se escreve português e se se deixar de escrever 1,5% das palavras logo que é que mudou com o acordo desta ou daquela maneira vai-se perder cultura portuguesa quer dizer esse tipo de argumentos é que eu acho que também se calhar estava a aludir quando referiu o facto da discussão estar um pouco inquinada está e são argumentos técnicos que podemos apresentar contra o acordo que existem e que eu posso ou seja nenhuma ortografia até hoje da língua portuguesa é perfeita ou seja as ortografias têm sempre a ortografia tenta basear-se na fonologia ou seja nos sons entre aspas que não são bem sons serão construções os sons que distinguem significados todos nós quando dizemos a vogal A dizemos-a de maneira diferente mas a vogal A em português distingue significados em relação à vogal E poderá haver uma língua em que as duas pertencem ao mesmo fonema em Portugal não em português não o que é que acontece a ortografia portuguesa não era e continua a não ser perfeitamente fonológica não corresponde inteiramente à fonologia da língua mas havia no caso da ortografia anterior havia as tais vogais as tais consoantes mudas como nós falamos marcavam em certos casos nunca de forma perfeita e com muitas exceções marcavam em certos casos a abertura da vogal nas sílabas tónicas e essa informação digamos assim que estava na ortografia perde-se ou seja uma perda de informação que pode ser um argumento contra o acordo mas lá está é um argumento isto podemos discutir de forma calma e sem grandes exaltações quase nacionalistas como estava a dizer isso e isso aparece muito quase parece que a cultura portuguesa está está encerrada nas tais consoantes que caem como eu disse o meu grande argumento é da inutilidade de alterar a ortografia que já estava mal ou bem a ser usada há muitas décadas e que não constituía uma barreira à comunicação entre os vários países que usam a língua portuguesa mas tal como o Ricardo diz há muitos argumentos dos anti-acordistas digamos assim que me incomodam ou seja eu tenho argumentos que que tenho desgrimido com quem é a favor do acordo mas sei que isto é uma questão convencional e por isso não me parece que estejamos aqui uns a defender a cultura portuguesa e outros a defender outra coisa qualquer e por isso acho que devia ser uma discussão mais técnica e menos exaltada como é e tenho muita pena que esta discussão tenha acabado por redundar apenas numa gritaria por vezes que não leva a lá nenhum e por outro lado tenho também pena que aqueles que estão do meu lado no fundo porque eu não uso o acordo acabem por usar tantos argumentos que são essencialistas no sentido como se a língua tivesse uma essência tivesse uma forma muito uma única forma correta de ser escrita e como se a ortografia não fosse de facto uma convenção que é e que pode ser alterada acho que seria muito mais útil para quem defende a manutenção da ortografia anterior falar dos argumentos técnicos e falar também de coisas como aquelas que eu disse há pouco de que não havendo ainda acordo entre os países todos porque não há Angola e Moçambique continuam sem aprovar não faz muito sentido estarmos a mudar uma ortografia e a criar por isso no fundo três e diria até mais já que se alterou já que se foi mexer tenho pena que não se tenha mexido como deve ser ou seja que não se tenha de facto unificado a ortografia já que esse é o objetivo porque é que continua a haver palavras e em grande número que são escritas de uma maneira no Brasil e são escritas em Portugal já que se ia mexer que se desse o trabalho todo até ao fim mas isto são argumentos lá está técnicos que eu tento não eu falo muitas vezes da língua portuguesa em público por causa dos livros e em escolas universidades e por aí fora e acaba por ser um tema que eu fujo não porque tenha medo de o discutir como estou a fazer aqui mas porque a discussão acaba sempre por ir dar argumentos muito feios por vezes de medo que o Brasil nos esteja a invadir que é uma coisa absurda e por isso acaba por ser um tema que é desgastante no fundo Não, e realmente a questão do essencialismo é muito muito aborrecida principalmente para quem tem algum contacto com a ciência da linguística não é? Algumas vezes até eu sou sincero quando as pessoas falam de o português puro ou trazem à baila algum argumento essencialista acerca da língua portuguesa às vezes até me dá vontade de dizer assim olha então porquê que não voltamos para o proto-indo-europeu se calhar não há mais puro do que isso Sim isso aí também pode ser esse argumento pode ser usado até quando se fala da mudança das línguas a mudança da língua como sendo uma coisa negativa e eu digo então se é negativa o português é um processo negativo porque o português nasceu da mudança de línguas não só do latim mas tudo o que vinha antes e por isso se é para não mudarmos nada então vamos ter de assumir que a língua mais perfeita era o proto-indo-europeu ou aquelas que viviam antes e que hoje já não se conhecem como se há essa ideia também muito errada a meu ver que a mudança é sempre negativa ou seja que é sempre para há sempre uma degeneração da língua o que é certo é que não se conhece até hoje nenhum povo que tenha deixado de conseguir comunicar uns com os outros ou que a língua tenha deixado de servir para aquilo que serve e por isso essa teoria de que a língua está sempre a degenerar-se é uma ideia muito muito errada mas também ao mesmo tempo muito muito forte porque essa ideia existe já há muitos séculos e vai continuar a existir já no século XIX enquanto essa que eu escrevia achava-se que o português estava muito pior do que antes quando o Camões escrevia certeza que alguém diria que estes jovens de agora não sabem escrever nada e iremos continuar assim pelos séculos fora é quase uma das constantes das línguas haver sempre alguém que diz que a língua hoje em dia já não está bem e que antigamente é que era bom Pois, exato quer dizer e até há sempre aquela questão da introdução de palavras de outras línguas e eu até me lembro por exemplo de ler que apenas Shakespeare inventou cerca de 2.500 palavras na língua inglesa quer dizer se alguém fosse a ser um verdadeiro purista então para ele provavelmente Shakespeare era uma das maiores desgraças que tinha acontecido à literatura inglesa Eu quando era novo lembro-me de ter lido um artigo já não lembro de quem foi num jornal a qualquer local já não lembro confesso mas foi um dos artigos que eu lembro-me porque a pessoa o articulista atacava Fernando Pessoa porque inventava palavras um poeta que inventava palavras não podia ser mas além da invenção de palavras ser mal vista também há a questão da introdução de palavras por outras línguas eu confesso eu tenho alguma todos nós temos os nossos gostos faz-me um pouco de impressão aqueles discursos que estão evados de palavras estrangeiras só porque sim isso faz-me impressão agora todas as línguas andam sempre a passar palavras umas para as outras nós temos muitas palavras inglesas a nossa língua tem muita tendência para assumir uma outra língua como referência isto diz menos da língua do que diz da cultura portuguesa ou seja nós somos uma cultura aberta uma cultura periférica num espaço europeu e por isso temos tendência sempre para achar que há outra cultura mais importante que nos deve alimentar a língua começou por ser o castelhano já não nos lembramos disso mas na altura de Camões o castelhano era a grande língua da cultura e o próprio Camões foi buscar não sei quantas palavras ao castelhano coisa que hoje horrorizaria muitas pessoas mas é verdade ou seja os Lusídeos estão cheios de palavras de castelhanismos há um livro muito recente de Fernando Venâncio que saiu há poucas semanas em que ele faz uma lista de todos estes todas estas introduções e mostra como na altura falar bem era falar escrever bem era escrever de forma um pouco mais castelhanizada do que se calhar esperaríamos depois do castelhano a partir do século XVIII foi o francês o francês era a grande língua da cultura e agora nas últimas décadas o inglês tornou-se a língua de referência e todas estas línguas foram alimentando o português nós podemos não gostar muito deste fenómeno mas é um fenómeno quase imparável é um fenómeno que também existe noutras línguas e o próprio inglês que é uma língua que hoje em dia é muito importante e tem a função de língua franca em muitos casos é uma língua que eu quase chamaria o aspirador o inglês vai aspirando palavras pelo mundo fora há muitas palavras portuguesas no inglês a palavra por exemplo a palavra zebra vem na nossa língua a palavra quer dizer isto dentro daquilo que se consegue perceber porque muitas vezes nós também temos muitas certezas e há também uma série de mitos nesta questão das relações entre línguas que nós às vezes temos mais que ter o cuidado de dizer não sei do que obviamente andar a dizer que é assim ou assado um dos casos mais famosos é o do arigato que muitos portugueses ainda hoje julgam que vem do obrigado e nós ouvimos isso muitas vezes mas quando se vai olhar para e há palavras portuguesas nos apoder mas arigato é usado como com o significado de agradecimento há mais tempo do que a palavra obrigado em português ou seja seria muito estranho que aquela palavra tivesse tido origem no obrigado mas pronto são mitos que vão surgindo mas estava a dizer que o inglês é uma língua que aspira palavras não há mal por si haver empréstimos de uma língua para outra agora julgo que acaba por ser uma questão quase de aí quase estética não custar discursos como acontece em muitas áreas onde estamos a falar português mas metade das palavras são inglesas quando existem palavras portuguesas iguais não é nada contra no sentido essencialista não é essa a questão é só às vezes uma questão já que temos palavras na nossa língua podemos usá-las agora estou muito longe de ser contra todos os estrangeirismos como se eles fossem algo a ser estirpado ao longo da história da humanidade houve casos em que numa língua se tentou retirar todos os estrangeirismos à força e alguns casos tiveram mais sucesso do que outros por exemplo o turco o turco no início do século XX na primeira metade do século XX até ao fim do Império Otomano o turco era o turco otomano um turco com muitas palavras de origem persa e árabe quando se cria a República da Turquia houve uma tentativa pelo Ataturk de podificar a língua de retirar todas as palavras de origem persa e árabe claro que não conseguiam retirar todas mas o que é certo é que no caso do turco houve uma isto aliado à imposição do alfabeto do nosso alfabeto latino no caso do turco este processo teve muito êxito o que é que acontece no caso do alfabeto latino eu digo talvez não seja muito seja um pouco mas é verdade que o alfabeto latino tem características positivas é fácil de usar e acaba por aproximar o turco das línguas europeias mas por outro lado o ter retirado uma série de palavras e ter obrigado a que uma série de outro vocabulário fosse imposto de cima para baixo levou que hoje um turco tenha muitas dificuldades em ler uma obra do século XIX da sua própria língua ou seja é uma língua estrangeira acabou por criar uma barreira histórica entre duas fases da língua ou seja este movimento de purificação acabou por ser um movimento de criação de uma língua desligada da história anterior o que é pena há outros casos ou seja isto só para dizer que todos os todos os processos de purismo que tenham tido algum impacto político acabam por ter resultados nem sempre tão positivos como se pensa na Grécia no século XIX tentou-se criar uma língua grega muito mais próxima do grego clássico do grego da Grécia clássica esta língua era como é óbvio o grego desde os tempos clássicos até hoje mudou tanto como o latim ou seja o grego que os gregos falam hoje não tem nada a ver com o grego quer dizer é a mesma origem é uma língua que tem essa origem mas é uma língua muito diferente com vocabulário muito diferente gramática diferente sons diferentes no século XIX criou-se uma versão do grego mais próxima da versão clássica uma versão que foi imposta pelo Estado e aí as coisas correram mal ou seja criou-se uma uma língua literária muito artificial língua que teve algum impacto no uso real da língua mas uma língua desligada do uso do dia-a-dia o que levou a guerras e até violência nas ruas por causa de entre quem defendia a versão o demótico que é o grego atual e quem defendia o catarevus eu não sei pronunciar bem o grego não sei se estou a pronunciar bem mas era portanto uma versão do grego muito purificada entre aspas e esta versão estas guerras continuaram pelo século XX até que nos anos 70 o governo acabou por desistir e acabou por assumir que o grego atual é outra língua e acabou por usá-lo e acabou e hoje o grego que é assinado nas escolas e que está nos jornais e por aí fora é um grego mais próximo daquilo que de facto é usado no dia-a-dia posso-lhe só dar mais um exemplo na Noruega criou-se um processo no século XIX a Noruega fazia parte do reino de Dinamarca o norueguês era uma língua muito influenciada pelo dinamarquês estão tão próximos que podem facilmente ser confundidos com a mesma língua quando a Noruega se torna independente as elites da capital falavam esse norueguês barra dinamarquês um norueguês muito parecido com o dinamarquês quando houve então um movimento para criar um novo norueguês mais puro o novo norueguês com palavras mais norueguesas menos dinamarquesas com uma ortografia diferente e o governo acabou por fazer uma coisa curiosa que é aceitar as duas e hoje em dia temos uma situação em que o norueguês e nós podemos ver até no Microsoft Word na lista de línguas que é o norueguês Ninorsk e o norueguês Bukmal o Bukmal será o norueguês mais adinamarquesa e o Ninorsk o mais purificado na prática o norueguês mais puro entre aspas acaba por ser minoritário e é usado por poucas pessoas mas é usado portanto acabou-se por criar uma situação de uma língua que se partiu em duas por causa deste movimento de purificação nacional por isso é que eu tenho sempre muita hesitação e achar que esse purismo é algo positivo acaba sempre por estar estamos a mexer de cima para baixo num fenómeno que é que mexer de cima para baixo acaba sempre por ser importante porque toca a ortografia e achar alguma forma de padrão que possa ser ensinado nas escolas mas este padrão tem de ser baseado no que é usado na prática não pode ser criado não pode ser demasiado artificial porque senão criam situações destas no caso da Turquia de um corte muito profundo entre o que se falava e escrevia antes e o que falava e escrevia depois no caso da Grécia em guerras que acabaram por por dar em nada a língua continuou como estava e no caso da Noruega pela divisão da língua em duas normas diferentes que ainda hoje existem que são ensinadas as duas nas escolas são situações sempre muito complexas e que há que ter sempre algum respeito pela linguagem tal como ela é usada pelos falantes e não achar que um grupo diminuto de pessoas pode purificar a língua e pode criar uma coisa melhor porque não é isso que acontece na prática Muito interessante Ora bem nós já temos tocado aqui várias vezes na história da língua portuguesa mas antes de entrarmos diretamente em perguntas sobre isso deixe-me só fazer outra que é um assunto a que já aludimos até anteriormente mas que eu quero referir especificamente quero lhe fazer uma pergunta sobre isso uma vez que enfatiza na sua obra este aspecto que é por exemplo quando fala da utilização da língua portuguesa em diferentes contextos e em como determinadas palavras ou expressões ou frases em determinados contextos podem ser consideradas de utilização correta e não noutros um exemplo que eu aqui tenho é o de o que é o comer que se calhar num contexto familiar está corretamente usado mas não ou menos num contexto profissional ou numa forma de escrever padronizada digamos assim portanto podíamos falar sobre isso acerca da importância do contexto quando pensamos acerca do que é o português bem falado sim é assim eu às vezes digo tal como ou seja de facto a língua muda muito contexto para contexto e o facto de uma expressão ou de uma construção ser correta num contexto não quer dizer que seja no outro e vice-versa mas não há a ideia por vezes é que há uma forma correta que é usada nas situações formais e depois há uma série de formas incorretas o que não é bem assim posso dar o exemplo da roupa que é usada por muitas pessoas para falar do mesmo tema se eu for de pexama para o Parlamento é claro que é um erro é um erro se eu for de fraco para a cama também é um erro ou seja não é bem se cair de fraco para o Parlamento também não seria um pouco estranho mas o que quer dizer é que há roupas adequadas para cada situação nós podemos querer às vezes provocar usando roupas diferentes mas tem que ser algo consciente no caso a língua é algo parecido agora por exemplo olhando para a expressão o comer é uma expressão familiar usada pelo país fora e muitas famílias e que não têm mal nenhum agora todas as expressões têm próximo ou seja acabam por ganhar ou não digamos autorização de entrada em certos em certos espaços não é uma questão e esse é o engano que muitas vezes as pessoas em que por vezes as pessoas caem não é uma questão de correção gramatical o comer muitas pessoas dizem então mas isso é um verbo não se pode usar como nome como substantivo e eu digo mas há muitos séculos que o português não só o português o latino já fazia isso e todas as línguas que transformam verbos em nomes com uma facilidade muito óbvia por exemplo eu digo o saber não ocupa lugar se eu estou a usar um verbo como substantivo ou dizer o teu olhar é bonito ou enfim são estes dois exemplos que dão para perceber que nós podemos usar um verbo como substantivo isto está previsto na gramática do português enquanto regras que estão dentro do nosso cérebro e está previsto até nas gramáticas escritas que tentam descrever a língua agora o que é certo é que o saber ocupa lugar é uma expressão que pode ser usada em qualquer contexto o comer é considerado uma expressão popular e não do registro mais formal claro porquê? não há uma razão óbvia que se possa dizer por A mais B foi porque ao longo dos séculos estas expressões acabaram por ganhar estas conotações sociais que não são facilmente descritas e muito menos previsíveis ou seja não é uma questão de correção não é uma questão de lógica e de certeza que não é é mesmo uma questão apenas de hábitos que foram sendo que se foram cristalizando ao longo dos séculos e que levaram que a nossa língua diga que o comer é uma expressão gramaticalmente correta mas popular e usada em registros mais populares e o saber já é uma expressão perfeitamente aceitável em todos os registros há também quem diga às vezes ah mas nós já temos o termo a comida porque é que nós queremos outro eu também digo também temos a sabedoria o saber ou seja são palavras que são sinónimas mas que têm sempre comotações ligeiramente diferentes eu acho curioso e agora aqui num parênteses que muitas vezes quem anda a atacar estas expressões por serem supostamente incorretas quando não são acaba por ser as mesmas pessoas que dizem que a língua anda a ficar mais pobre eu não acho que anda a ficar mais pobre mas curiosamente são as mesmas pessoas que eram a querer eliminar partes da língua que acham que ela está a ficar mais pobre então estejam quietos deixem a língua respirar e não andem a tentar apagar partes da língua porque isso sim é um empobrecimento da nossa capacidade de falar e de existir em vários contextos era muito estranho não existe nenhuma língua que seja assim e eu acho que seria uma língua muito mais pobre uma língua onde nós falássemos precisamente da mesma maneira de usar as mesmas palavras as mesmas intuações a mesma pronúncia em todas as situações em todos os sítios do país em todas as terras em todas ou seja acho que seria um sinal de pobreza cultural e por isso tenho tudo a favor da diversidade e principalmente da nossa capacidade para lidar com essa diversidade que nem sempre existe essa capacidade Ok entrando agora então na história e na evolução da língua portuguesa nós já referimos vários aspectos disso portanto há vários que se calhar já não vamos tocar uma vez que falámos não vale a pena estarmos a repetir-nos mas portanto o português é uma língua latina tal como outras mas a partir ou melhor colocando a pergunta de outra forma nós sabemos a partir de que momento histórico é que podemos falar do português como língua do português como uma língua separada das outras Sim como nós referimos há pouco o português é uma latina e as línguas latinas estão criadas a partir de um contínuo ou seja de uma existência que não tinha fronteiras marcadas a certa altura este contínuo apesar de tudo dá alguns saltos mais marcados em certos sítios há um processo a nossa língua tem com toda a probabilidade embora seja muito difícil estudar esses processos tem também influências das línguas que se falavam antes antes da chegada do latim à Península Ibérica mas é muito difícil saber até que ponto é que essas influências existem onde é que elas estão mas é muito razoável que essas que existam e essas influências podem ter sido um primeiro fator de diferenciação do latim em várias línguas na Península Ibérica olhando para a Península Ibérica portanto o latim da Península Ibérica acaba por ter antes de mais é curioso existe existe uma língua ainda na Península Ibérica que não só é mais antiga do que o latim como é mais antiga do que o próton-índio-europeu que é o vasco portanto o vasco não é descendente do próton-índio-europeu não é descendente muito menos do latim é uma língua com uma origem muito difícil de compreender portanto é uma língua isolada alguns estudos e eu conheço alguns até bastante recentes que vêm confirmar algo que se suspeitava confirmar não que vêm dar indícios que talvez seja verdade algo que se suspeitava há umas décadas mas que não se tem certeza parece haver uma relação qualquer entre o vasco e as línguas do Cáucaso o georgiano e por aí fora mas é uma relação que é muito muito vaga e muito difícil de comprovar há alguns indícios mas portanto essa língua existe ali naquele canto ainda hoje é falada por muitas pessoas mas há uma língua que é restrita deu-se restrita ali na zona do País Baixo portanto na zona da França como na Espanha depois o latim surge na Península Ibérica é muito provavelmente começa logo a ter a ter influências de outras línguas que já cá seriam faladas quando nós aprendemos uma língua enquanto adultos normalmente aprendemos-la sempre com algum sotaque não é? ou seja não aprendemos de forma muito ou seja vê-se logo que não somos nativos quando uma língua vem de uma zona e é introduzida noutra área muitas vezes as crianças que a vão aprender vão aprender com esse sotaque que os pais usaram a aprendê-la por isso é aqui que se vê a tal influência das línguas anteriores como eu disse é muito difícil de saber onde é que está no caso das línguas latinas mas o que é certo é que o latim apareceu num processo de vários séculos ficou aqui tornou-se a língua da maior parte da população todas exceto os vascos a certa altura há uma invasão uma invasão árabe os árabes chegam à potência ibérica as populações continuam no sítio a falar latim mas com muita influência árabe e cria-se então um latim no sul que nós hoje chamamos um latim ou um latim não que nós hoje chamamos moçada é uma palavra que não era usada na altura mas que é usada hoje para descrever-se latim sob influência árabe com muitas palavras de influência de muitas palavras de origem árabe no norte da península há uma faixa que se mantém sem essa influência árabe e é nessa faixa que começam a surgir as várias línguas latinas da península ibérica começando do outro lado começa a surgir uma língua que hoje é chamada catalão e que vai a ser chamada também valenciano depois há uma língua que é uma língua que se desenvolveu e que teve muita importância principalmente na Idade Média e depois perde alguma importância durante alguns séculos e volta a ser recuperada na literatura no século XIX embora na prática e na fala das pessoas no dia a dia ela nunca tenha sido nunca se tenha perdido e continuou a ser a língua da população de toda aquela área não só da Catalunha como de Valência mas de facto na literatura e no uso escrito houve uns séculos de menor expressão depois temos uma faixa do Aragonês que é uma língua essa sim que teve uma evolução que acabou por hoje ainda é falada mas por muito pouca gente é uma língua muito pouco e hoje no dia a dia acaba por ser considerada uma espécie de alerta do castelhano embora não seja uma língua com uma origem diferente mas é uma língua que existe e que acabou por ter uma história muito de cadência do número de falantes mais uma vez não é uma cadência na qualidade da língua mas sim no número de falantes depois temos uma faixa do meio que é a faixa do castelhano uma língua que essa sim ao contrário teve uma expansão muito forte que acabou por ser também denominada como espanhola por ter sido a língua usada para a construção do Estado que hoje conhecemos como Espanha é uma língua curiosa porque é uma língua que alguns dizem ter tido uma influência muito forte do basco porquê? porque isto serão também lá está mais uma vez são ideias que podem ter mais ou menos fundamento mas que existem e que são baseadas em algumas proximidades fonéticas do castelhano com o basco porque o basco tem apenas 5 vogais coisa que o castelhano também tem enquanto que nós e o português e o catalão temos muito mais vogais temos o a, o e, o e por aí fora coisa que o castelhano não tem depois chegamos à faixa que está entre o castelhano e o português que é a faixa do asturiano uma língua que também acabou por como o aragonês também acabou por decair muito e ficar engolida digamos assim pelas duas línguas do lado e hoje o asturiano é defendido como língua minoritária nas astúdias mas é uma uma língua muito muito pouco falada é curiosamente a origem do mirandês portanto aquela língua que foi considerada como língua reconhecida oficialmente e que é usada para alguns milhares de pessoas mas que também é pouco usada mas lá está e está a ser protegida mas a origem do mirandês é neste asturiano que também já foi chamada de leonês portanto é uma língua com vários nomes e por fim chegamos à nossa faixa e a nossa faixa é a faixa da língua que começou a ser falada no norte do do da península no noroeste da península ibérica no que é hoje não só o norte de Portugal mas também a Galiza e depois e que foi trazida para sul quando o país se torna independente e começa a expandir-se para sul ou seja a nossa língua tem origem no latim que foi desenvolvido e que se foi alterando ao longo dos séculos naquilo que era chamado na altura Galécia ou seja na província romana da Galécia que é hoje a Galiza e o norte de Portugal é por isso que nós temos sempre de considerar que o português não surge diretamente do latim mas tem esta fase poderíamos dizer fase galega que está na origem de muitas das características que hoje são são muito próprias do português e do galego por exemplo nós em vez de luna dizemos lua ou seja deixamos cair o n e o l em muitos casos isto é só um exemplo de muitas características são só galegas e portuguesas e que se desenvolveram nessa fase transitória de transição entre o latim e o português mas uma coisa que é importante dizer é que quando eu digo fase transitória não estou a dizer que há uma língua digamos imperfeita que a certa altura existiu entre o latim e o português não a cada geração que aparecia a língua era completa ou seja existia e era usada como instrumento de comunicação e de manifestação artística com tanta propriedade e com tantas como é que eu ia dizer era tão fácil falar e discutir e fazer poesia nesta fase de transição entre o latim e o português como é hoje em dia ou como era no latim nós só dizemos que é uma fase de transição porque estamos a contar a história do português porque ou seja é digamos que é uma uma visão de nossa época para trás se aterrássemos no século sétimo ou oitavo e perguntássemos a alguém que língua é que falava provavelmente a pessoa diria que falava linguagem que era o nome que se dava à língua comum no dia-a-dia não teria nunca a ideia que era uma língua imperfeita ou uma língua que estaria a caminho de outra coisa qualquer era a língua da pessoa agora claro o que é certo é que esta língua não era muito escrita na escrita o latim com características mais clássicas continuava a ser muito usado e por isso todas as pessoas tinham uma língua na fala e quem sabia escrever os poucos que sabiam escrever usavam o latim quando Portugal se torna independente o que é que acontece de Alfonso Henrique falaria provavelmente esta tal linguagem que nós hoje podemos chamar galego já havia algumas pessoas a chamar galego na altura não lhe começa a chamar português isso só aconteceu muito mais tarde o reino funciona com a língua na escrita em latim nem sequer era bem uma questão ninguém se sentou a perguntar então que língua vamos usar era óbvio que é o latim que ia ser usado como na escrita porque era a língua que aqueles que escreviam sabiam escrever tal como também era óbvio que na oralidade a língua que era usada era a língua das pessoas que era tal linguagem essa tal língua da Galécia mais tarde o Dom Diniz acaba por ou melhor a corte o Dom Diniz acaba por impor esta linguagem como língua da escrita e começou a ser escrita com mais frequência e ainda uns séculos depois já só no século por volta entre o século 14 e 15 é que começámos a chamar a língua portuguesa e a querer-lhe criar gramáticas e dicionários e por aí fora e a língua começou a existir com este nome já existia já vem de trás o que é curioso é que nós estamos a falar de uma fronteira a nossa fronteira portuguesa entre Portugal e o que é hoje Espanha e que na altura não se chamava Espanha esta fronteira é muito antiga é das mais antigas do mundo e no entanto quando nós passamos a fronteira para a norte e olhamos e ouvimos o que é que as pessoas falam nas aldeias especialmente nas aldeias na Galiza nas cidades já será uma situação um pouco diferente aquilo que elas falam ainda é muito parecido com aquilo que nós com aquilo que nós falamos então o que é que acontece o nós como porque é que acontece isto porque apesar daquilo que nós vimos há pouco de que há uma grande de que há uma mudança contínua nas línguas e que as línguas nunca deixam de de mudar o que é certo é que isto é quase uma prova de que essa mudança ou seja nós temos uma fronteira com oito séculos com oito séculos uma fronteira muito forte e que se manteve apesar de uma pequena interrupção mas não houve ou seja uma fronteira bastante sólida e que hoje podemos reconhecer em mapas muito antigos e no entanto a língua que se fala de um lado e do outro continua a ser muito parecida continuamos a ver palavras muito parecidas ou seja a tal mudança que assusta tantas pessoas não só é inevitável como é lenta ou seja não é nenhum bicho capão porque ela existe sempre e no entanto faz-se ao longo de séculos com muita lentidão e a não ser em casos de em casos muito particulares como aquilo que eu descrevi à pouco do turco ou em casos de criolização que é um outro processo um pouco diferente este processo é muito lento e nunca nos nunca nos impede de comunicar de ler ou de ouvir o que as gerações anteriores diziam enquanto é possível a nossa história acaba por ser muito curiosa primeiro porque não é aquilo que nós pensamos ou seja o português não vai no latim diretamente para o português em Portugal não é isso que aconteceu portanto houve aqui um processo mais complexo como também a nossa própria história prova que a mudança linguística não deve ser encarada com maus olhos porque ela dificilmente nos impede de comunicar entre gerações portanto portanto é possível ou é até rigoroso de alguma forma falar de uma data ou de um período de tempo em que o português se tenha tornado a língua oficial do reino de Portugal ou do país é assim normalmente é dado o reinado de Dom Dinis é visto como o ponto em que o português que não era chamado português na altura mas a língua que veio a ser chamada português se tornou a língua oficial no sentido em que era usado pela corte agora o conceito de língua oficial como nós temos hoje é algo muito recente nós ainda há pouco tempo eu estive a analisar um pouco mais a fundo esta questão para um artigo esta ideia de que um Estado tem de ter uma língua oficial que tem de ser uma língua que tem de ser espalhada por todo o território do Estado é uma ideia que surge apenas depois da Revolução Francesa antes da Revolução Francesa haveria a língua da corte que nós hoje podemos chamar de língua oficial de forma um pouco anacrónica mas como é que era mas não havia qualquer como é que eu ia dizer não havia a percepção de que esta língua devesse ser ensinada ou imposta a todo o território portanto era a língua da corte quem quisesse usá-la ótimo quem não o quisesse também não havia nada nenhum era a língua do rei uma língua com muito prestígio claro mas não tinha de haver uma imposição e por isso é que por exemplo até chegar até ao século XVIII a França era para falar da França que foi onde este processo de oficialização de uma língua começou a França era um retalho de muitas línguas diferentes as pessoas comunicavam através de aprendizagem das línguas do lado através de tradução através da proximidade entre línguas que eram línguas próximas a maior parte delas não havia esta necessidade agora vamos todos falar uma só língua em todo o território esta necessidade acabou por ser sentida pelo Estado e acabou por começar começamos a sentir os tais processos conscientes de que eu falava há pouco de imposição de um padrão que acabou por ter um processo que acabou por ser muito bem sucedido na Europa ou seja os Estados hoje têm quase todos uma ou duas às vezes mais mas em geral uma língua principal que acaba por ser usada nas escolas e este processo é um processo com muito êxito agora se é um processo positivo isso já é uma discussão muito mais forte muito mais longa porque há uma série de línguas regionais de tradições literárias regionais que eu acho que merecem todo o nosso interesse e que são tradições muito antigas e que acabam por estar a ser devoradas por este processo que hoje continua de uniformização do uso da língua em territórios a nível do Estado lá está estes processos não são comparáveis àquele processo que eu descrevi da Turquia porque são processos que estão baseados em línguas existentes e tal como são faladas pelo menos numa zona mas são processos que acabam sempre por ter alguma algum implicam sempre uma diminuição do uso de línguas que são antigas e que têm uma tradição mais tarde eu não estou a defendê-las por causa daquelas tais ideias muito essencialistas de que cada língua é uma é algo que deve ser protegido quase como se fosse algo sagrado mas sim porque são tradições culturais e literárias que eu julgo que são muito válidas e muito interessantes e além disso a própria diversidade lá está como eu também defendo uma diversidade interna de cada língua no que toca aos usos diferentes entre cada região acho que é muito mais positivo que nós usemos certos mecanismos antigos e que existem como eu disse há pouco aprender as línguas do vizinho traduzir se for preciso faço isso de forma profissional mas nós também fazemos no dia a dia quando nos encontramos entre pessoas de línguas diferentes usar a proximidade entre línguas ou seja não ter tanta aquela necessidade que todos devíamos falar da mesma maneira porque só não nos entendemos o que é certo é que nós entendemos muitas vezes mesmo tal língua básica que eu estava a dizer a referir há pouco que é uma língua muito muito distante e uma língua que tem uma origem muito diferente das línguas latinas antes de haver esta necessidade do Estado de impor uma só língua as populações entendiam-se perfeitamente entre as que falavam línguas latinas e as que falavam basco como é que se entendiam aprendiam as línguas umas das outras de forma natural às vezes usavam gestos se fosse preciso mas na prática se uma aldeia falava basco e outra falava castelhano ao lado tenho a certeza que não havia ali uma fronteira marcada porque se precisavam de comunicar comunicavam e nós hoje vemos isso também só preciso até em zonas turísticas quando um turista vai para uma zona que não sabe como é que se usa a língua daquela zona ou tenta aprender alguma coisa ou tenta comunicar de alguma maneira e consegue isto são processos naturais e que existem desde sempre na humanidade que no entanto não são não se conjugam muito bem com esta ideia de que um Estado só pode ter uma língua porque senão não conseguimos comunicar todos uns com os outros Portanto neste processo de uniformização de padronização da língua que disse que começou por volta de finais do século XVIII e depois no século XIX isto aqui também mudou de uma forma muito expressiva a forma como nós próprios pensamos sobre a língua a forma como a aprendemos como ela é disseminada entre as pessoas de uma determinada unidade política como um Estado ou qualquer coisa assim certo? Sim é assim como vimos há pouco aquela ideia de que os jovens hoje falam mal é uma ideia muito antiga que já vinha do Império Romano temos escritores romanos e já ninguém sabe falar hoje em dia aliás há até listas um pouco mais tardias de erros de latim que são listas muito curiosas porque são listas que mostram o processo de formação das línguas porque são erros que no fundo estão a indicar como é que as línguas estavam a evoluir agora esta ideia muito mais recente que há uma língua que está muito adaptada a cada nação e cada nação só pode ter uma língua e que esta língua tem uma forma correta e que essa forma correta deve ser imposta e isso é uma ideia de facto muito recente digamos assim e que está muito ligada à existência de um movimento político nacionalista ou seja do nacionalismo do século XIX principalmente e que leva à crença de que cada povo não só tem uma língua como tem uma maneira mais pura e mais correta de falar essa língua ou seja este purismo que falávamos há pouco também está muito relacionado com estes processos que são muito mais recentes do que nós pensamos porque a ideia que nós temos é o português é uma língua muito antiga e é uma língua muito antiga agora a ideia de que há uma forma mais correta e que esta forma tem de ser imposta e que tem de ser purificada essa ideia é muito mais recente do que nós pensamos então se calhar eu terminava com uma última questão quer dizer já passámos por ela um bom bocado já referiu bastante este aspecto mas aproveitando até o título de um dos seus livros o galego e o português são a mesma língua sim este é o último livro que foi editado em 2019 em julho é um livro que tenta no fundo de todos os livros acaba por ser aquilo que discute estas questões de forma mais direta porque tendo em conta a tal proximidade que nós vimos há pouco os galegos hoje ainda falam algo muito parecido com aquilo que nós falamos e o que acontece é possível pegar no material linguístico que se ouve nas aldeias principalmente e nas cidades também entre os galegos que ainda falam galego portanto o castelhano já é muito falado na Galiza mas até há poucas décadas o galego era a língua claramente maioritária era uma língua com pouco prestígio ou seja era considerada uma língua pouco prestigiada o espanhol que é a língua prestigiada portanto que é uma situação muito diferente do que acontece no País Vasco e na Cataluña que também tem o País Vasco que tinha mais prestígio agora o galego tinha pouco prestígio mas era muito usado muito falado e esse uso tem vindo a diminuir nas últimas décadas de forma muito marcada agora à medida que o uso tem vindo a diminuir o que é certo é que o galego ao contrário do que acontecia antes porque se o português se tornou a língua oficial do nosso país o galego que era o mesmo material na base não se tornou língua oficial do país nenhum manteve-se apenas como forma de falar da população em geral nas ruas não foi muito escrito só no século XIX é que começa a ser recuperado para a poesia e para a literatura ora nos anos 80 quando nos anos 80 do século XX quando a Galiza se torna autónoma com a nova constituição de Espanha o galego foi considerado uma das línguas oficiais da região e era necessário criar um padrão lá está aquilo que nós já fomos discutindo esse padrão havia aqui duas fações digamos assim uma um padrão não foi criado de raiz já tinha uma tradição portanto uma das digamos uma das ideias era criar um padrão autónomo no sentido em que é um padrão desligado do português com uma ortografia muito mais próxima do castelhano com os enes por exemplo com o ene com o tilo este padrão acabou por ser escolhido mas na mesma época havia uma outra ideia uma outra corrente que achava que o galego e o português ainda estavam tão próximos que podiam ser considerados a mesma língua e podiam usar a mesma ortografia e usavam uma ortografia que é muito muito parecida com a nossa com algumas diferenças em vez de o ão com o A com o tilo e com o O usavam om com o M porque de facto o ão é um fenómeno muito português e muito do sul só depois é que se começou a espalhar para o norte resultado a ortografia é uma ortografia à portuguesa não acabou por não ser escolhida mas manteve-se um movimento social que se chama reintegracionista que defende que o português e o galego são a mesma língua e que devem ser vistos como a mesma língua e que defendem que os galegos devem olhar para o português como uma ou outra forma da sua própria língua porque é que eles fazem isto? não só porque acham que é mais está mais no fundo mantém uma tradição que já vem na Idade Média quando se escrevia as cantigas de amigo no galego português que nós hoje chamamos galego português como também é uma forma de dar prestígio à língua porque a língua assim é vista como uma língua internacional e uma língua útil uma língua que pode ser usada para falar com portugueses brasileiros e por aí fora no entanto este movimento é de facto minoritário e o que eles consideram neste momento é que não é muito fácil pensar numa situação em que o governo da Galiza vai aceitar uma ortografia à portuguesa e por isso este movimento reintegracionista defende uma coisa curiosamente parecida com a Noruega no fundo é o que eles acham que é a melhor hipótese que eles têm para defender a sua opção em que existem as duas normas e as crianças podem aprender as duas e aprendem o galego autónomo e o galego à portuguesa isto para nós é assim eu acho muito interessante não gosto de entrar na discussão não vou dizer devem fazer assim um assado que isso é uma discussão para os galegos que é uma decisão política mas acho interessante que os portugueses não conheçam esta situação não conheçam a proximidade que há entre o galego e o português que é uma situação real e que nos permite duas coisas primeiro conversar com os galegos ou seja se falarmos um pouco mais devagar porque nós somos nós os portugueses falamos muito depressa em geral mas se falarmos um pouco mais devagar eles em geral compreendem só que a nossa tentação é vamos para a Galiza estamos em Espanha falamos uma coisa parecida com o espanhol começamos a tentar falar espanhol coisa que enervam alguns galegos porque acham que não valia a pena e eu já fiz a experiência cheguei à Galiza e falei sempre em português e resultou nunca tive problemas e sempre me compreenderam falavam em galego e eu compreendia outra coisa e isso é muito mais fácil é que nós podemos pegar um livro em galego e há uma grande literatura galega a literatura galega tem muito por onde pegar e ler sem qualquer dificuldade se o mesmo acontece também com o castelhano no fundo também não é assim tão difícil o que é certo é que nós pegamos um livro galego e não só conseguimos compreender como vemos que muitas das palavras são as mesmas e é curioso e é quase um reencontro destes dois povos que estão separados e vão continuar não nos vamos unir mas que estão separados há oito séculos e ainda conseguem ler aquilo que os outros escrevem nós apanhamos palavras quando lemos um livro galego como asinha que é uma coisa que nós encontramos naqueles velhos textos das crónicas portuguesas que quer dizer depressa nós já perdemos esta palavra e quando de repente lemos um texto galego encontramos essas palavras antigas portuguesas também nos textos de hoje hoje em dia o que é muito curioso portanto o livro é uma pergunta a resposta que eu dou fica no final que eu não vou revelar mas é uma resposta que enfim há pessoas que dizem que sim outras que não eu digo de uma determinada maneira uma das respostas Muito bem fica no ar então também para abrir o apetite para as pessoas irem comprar o livro e lê-lo eu vou deixar links na descrição da entrevista para a sua coluna no SAP24 para o blog certas palavras para os livros todos há qualquer outro sítio na internet que gostaria de referir onde as pessoas podem ter acesso ao seu trabalho ou não? Para já não no futuro estou agora estou envolvido umas investigações um pouco diferentes linguísticas sobre a medição da proximidade entre línguas e no que toca ao próprio estudo da tradução enquanto fenómeno mas isto será para o futuro para já esses que referiu são aqueles onde o trabalho pode ser encontrado Obrigado Muito obrigado então por ter tirado o tempo Marco para estar no canal connosco e eu gostei imenso da conversa foi muito elucidativa e espero que as pessoas que vão assistir ou ver ou ouvir a entrevista também acham interessante passarmos por muitos tópicos da língua portuguesa e da linguística por isso obrigado 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 Obrigado